Salve galera, Douglas Ballet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, a temporada tá incrível no vídeo anterior aqui, aconteceu, sei lá, uma confusão aqui, tá? E a chama, ela foi acesa, o ciclo foi cumprido, tá? E agora a gente vai fazer as missões aqui da Samara, que já atualizou. E tem aqui diferença aqui no labirinto, hein? Vamos aceitar todas essas missões aqui, fazer elas primeiro para vocês verem como é que funciona. Aqui a gente vai precisar ir na Mata de Pinheiros, tá? Nossos batedores estão encontrando cada vez mais servos mortos na Mata de Pinheiros. Vamos precisar de pistas para descobrir quem está fazendo isso e por quê. Vamos começar examinando os cadáveres nos ardores. Agora depois no Bosque de Pinheiros, boa, perfeito. Não pertence a ninguém, mas invasores deixam sinais lá, estendendo as fronteiras de seus territórios. Nos ajude a destruí-los, isso aqui a gente já fez uma vez. Mano, eu pensei que era 15 pontos do passe, agora tá grupando 20, mano, bastante, hein? O Marcos foi informado de que um novo tipo de zumbi surgiu no labirinto. Isso é inaceitável, precisamos purificar aquele local sagrado. Então vamos fazer essas missões aqui, tá, galera? Primeiro vamos na Mata, depois o Bosque, depois no labirinto, beleza? Então se bota. Galera, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Socorro, eles me trancaram aqui, não preste atenção. Puxi. Estou ficando sem ar, não consigo mais respirar, eu... Ah! Puxi. Pelo visto era só puxar, não empurrar. Caraca, velho, esse cara é bem doido, mano. Ai, caraca, meu Deus. Pelo visto era só puxar. Tá bom, né? Vamos lá. Certo, primeiro vamos aqui pra Mata de Pinheiros. Eu não canso de comentar que a Kefir acertou muito nessas opções aqui, tá? Primeiro de fazer a gente aceitar todas as missões de uma vez, né? Que isso é muito bom. E aparecer as missões aqui. Então, mano, tem que falar isso sempre porque ficou muito bom. Chegando aqui na Mata de Pinheiros, a gente vai investigar aqui o local, né? Aqui a gente vai com a cataninha mesmo, normal. Provavelmente não vai ter nenhum inimigo aqui. Precisa só examinar, tá? Evidências ali encontradas. Ok, vamos procurar as outras. Tá cá. Já viu que tem o ícone especial ali no mapa, né? Então é bem tranquilo mesmo. Ali tem outra. Errante, receba. Opa. Ele tem outra aqui, ó. Escrevo, tá? Vamos vasculhar. Perfeito. Evidência encontrada. Vamos procurar outra. Provavelmente deve estar pra cá, ó. Papo ele pequeno, né? Caramba, tu me viu? Feitinho. Receba, então. Cadê outra evidência? Cadê você? Cadê você? Mano, me dá uma... Um negócio aqui. Você procura o mapa todo. A evidência tá num cantinho onde... Procurar ela aqui. Mano, só... Vamos ver se ela tá no canto do mapa? Não é possível, cara. O mapa é pequeno. Posso colhar aqui nos arredores. Vamos, mano. Vamos entrar aqui no... Rio do mapa. Ali não tem nada. O caixote, certo. Beleza. Paluco, cadê? Essa evidência aí? Cadê o servo morto? Chama a atenção dos zumbis. Tudo aqui não tô achando? Aqui, achei. Perfeito. Pegar aqui a evidência e meter no pé. Perfeito. Evidência encontrada. Bem fácil. Subimos ali o passe. Vamos pro próximo capítulo. Certo? Agora vamos lá pro bosque de pinheiros. Fazer missão lá. Perfeito. Aqui a gente precisa destruir as placas dos invasores, né? Vamos... Ó, já tem um ali. Agachado. Esses invasores aqui é bem tranquilo, tá? Vou pegar esse aqui mesmo, distraído. Beleza. E o próximo será você. Ele tá com a Glock, mano. Vai pegando pra grupo. Tá? Morreu. Vamos fazer aqui a eliminação da placa dele. Arma que é bom, ele não dropa, né? Pronto. Destruímos aqui um... Uma placa do invasor. Vamos subir. Tá dropando ponto. Três pontinhos aí pra casa. Caraca, mano. No bosque de pinheiros aqui, ó. Tudo pensando, hein? Vou procurar aqui onde tá o outro. Galera, se tá chegando no canal através desse vídeo aqui, ó. Na descrição tem a playlist completa. Com todas as missões da temporada, tá? Pra você poder tá acompanhando aí. Vendo como é que funciona. Se caso ficou algum evento aí que passou batido. Você não tá conseguindo fazer. Vai aí que você vai encontrar, tá? Nessa playlist aí completa. Aqui não tinha nem invasor. Eles vão vir atrás da gente conforme a gente quebrar, né? Não, muito fácil, simples. Sem segredo. Agora vamos lá pro labirinto, tá, galera? Pra ver qual que foi a mudança que teve por lá. Chegamos aqui no labirinto, tá, galera? Tá tudo vermelhão aqui. Ó o que ele falou aqui. Vamos ver. Alguns insetos no jardim atrás da minha casa. Preciso da sua ajuda. Vamos ver. Ah, é tranquilo. É o ceifador lá, tá, galera? Então, eu acho que eu já peguei essa missão aqui, tá? Bem tranquilo mesmo. Fazer a eliminação de todos que você tá pedindo. Não, não precisa nem trazer arma de fogo, tá? Vou pegar aqui. Opa. E eu tô esperando aqui o local resetar também, mano. Pra... Poder pegar as recompensas que vem aqui. Opa. O outro viu a gente. Mas o dano dele é bem... Bem razoável. Fazer a eliminação do último aqui. Provavelmente liberar... Nem levanta, meu brother. Nem levanta. Moleque, muito bom, galera. Então, aí, finalizamos todas as missões diárias aí, tá, galera? Vamos sair aqui pro mapa pra gente ver as nossas recompensas. Certo? E aqui veio a premiação do passe. Muito bom. Vamos recolher tudo. Ok. Já ganhei a nova moto aqui, tá? Modelo camuflagem. E conseguimos pegar tudo aqui também, tá, galera? O depósito. Oh, mano. Conseguiu o depósito. Que coisa boa aí, mano. Vamos pegar tudo aqui. Perfeito. Foi lá pra caixa de mensagens, beleza? Vem aqui. Olha que da hora. Ganhamos a protetora e o depósito, beleza, galera? E o tijolo também. Agora, a gente completou as missões aqui. Espero que você tenha gostado, tá, galera? Vou lá pra base, lá, colocar o depósito. E gravar um vídeo bem legal pra vocês aqui. Mostrando como que ele funciona, beleza? Então, se você tá chegando na casa através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, um grande abraço e fui!